Um dos dados alcançados pela pesquisa em ensino de história revela que o livro didático é o único livro ao qual a grande maioria da população brasileira tem acesso. Em muitos casos, foi o único livro em que grande parte da população leu na vida. Isso se deve, em partes, ao fato de que quase todos nós passamos pela escola e, com isso, entramos em contato com outros livros didáticos. Por isso, é importante responder a essas perguntas. Como os historiadores elaboram os livros didáticos? Quais as suas dificuldades? Como a sua formação os ajuda a resolver esses problemas? É preciso compreender que o livro didático no Brasil é, em muitos casos, um artefato guardado com muito carinho pelos seus donos. Dentre esses livros, os de história marcaram gerações e, em alguns casos, tornaram-se sucesso de vendas. Nosso interesse em aprender mais sobre o passado de nossa cultura e sociedade, aliado à facilidade com que esses textos são compreendidos, explicam esse sucesso. Em primeiro lugar, os historiadores que trabalham com a produção de livros didáticos precisam atender às demandas da empresa que os contrata. Além disso, precisa trabalhar em harmonia com o conjunto de profissionais que torna possível a criação do livro, desde o design até o revisor e diagramador. Não se deve esquecer também do público, muitas vezes infantil juvenil, e que, por isso, demandam uma linguagem específica que não pode deixar de dar conta da complexidade do conteúdo abordado. Nós conseguimos lidar com isso tudo, levando em consideração o método histórico. Sabemos, por exemplo, que todo o conteúdo histórico necessita de uma relação com o presente, para ser apresentado de maneira compreensível para a população. Sabemos ainda que nenhum assunto do passado é interessante por si só, o que nos possibilita descrever para o nosso leitor a construção histórica de assuntos que se tornaram relevantes para a história da humanidade. Com isso, fomentamos a capacidade de crítica da realidade, típica do exercício do pensamento histórico. Nosso trabalho só é possível graças ao comprometimento com os valores da ciência e, consequentemente, ao nosso compromisso social. A produção de livros didáticos deve considerar, sobretudo, o compromisso que nós temos em promover a cidadania e os crescimentos que tornem o público brasileiro capaz de pensar por si mesmo. Quem sabe seja por isso que os livros didáticos sejam tão amados pela população. Hoje ficamos por aqui. Mas me diz aí, você, lembra qual o seu livro de história favorito?